RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, eu vou resolver com você um probleminha de subtração com números com três algarismos. Existem 461 casas na região da cidade onde Samir vive. Ele contou que 352 dessas casas são apartamentos. Quantas casas não são apartamentos? Como sempre, o ideal é você pausar este vídeo e tentar fazer isso sozinho. Já tentou? Bem, vamos fazer juntos aqui agora. O problema está perguntando aqui para a gente quantas casas não são apartamentos. O que a gente precisa fazer aqui é, do total de casas, retirar o número de apartamentos. Então, a gente vai fazer uma subtração aqui entre o 461 e o 352. Eu já falei para você em outros vídeos que existem várias técnicas para a gente realizar uma subtração com números que possuem três algarismos. Uma dessas técnicas é a gente pegar aqui o 461, que é o número do qual a gente quer realizar a subtração, e aí desmembrar o 352 em centenas, dezenas e unidades. Por exemplo, como a gente tem 352 aqui, a gente tem esse 3 aqui que está na casa das centenas. Isso significa que a gente tem 3 centenas, e 3 centenas é igual a 300 unidades. Então, a gente coloca aqui 461 menos 300. Agora, a gente tem esse outro algarismo aqui que está na casa das dezenas. Isso significa que a gente tem 5 dezenas, ou seja, 50 unidades. Então, a gente coloca aqui menos 50. Agora, por último, a gente tem aqui esse 2 na casa das unidades. Isso significa que a gente tem 2 unidades. Então, a gente coloca aqui menos 2. Ok. Agora, a gente pode realizar a subtração aqui dessa forma, que fica muito mais fácil fazer desse jeito. Inicialmente, a gente vai subtrair esse 461 com esse 300. Repare que aqui a gente nem vai mexer nesse 61, a gente só vai subtrair esse 4 com esse 3 aqui. E 4 menos 3 é igual a 1, que nesse caso corresponde a uma centena. Ou seja, temos aqui uma centena e 61 unidades, e isso é igual a 161. Agora, a gente pode partir para esse 50 aqui, ou seja, a gente vai subtrair o 161 com esse 50. Para realizar essa subtração, a gente vai pegar esse 5 aqui e subtrair desse 6 aqui, já que os dois estão na casa das dezenas. Então, a gente vai ter aqui 1, porque a gente mantém esse 1 que está na casa das centenas. Aí, a gente subtrair esse 6 desse 5 aqui, já que os dois estão na casa das dezenas, e 6 menos 5 é igual a 1. E aí, a gente coloca esse 1 aqui, que está na casa das unidades. Afinal de contas, a gente tem aqui 1 menos zero, e 1 menos zero é igual a 1. Por último, a gente pega esse 111 e subtrai com esse 2 que a gente tem aqui. E 111 menos 2 é igual a quanto? Aqui, para esse caso, a gente mantém esse 1 aqui da casa das centenas, mas aqui, agora, a gente não vai poder subtrair esse 2 desse 1 aqui. Então, a gente vai ter que pegar aqui essas duas casas. 11 menos 2 é igual a 9. Então, a gente coloca aqui zero, 9. 111 menos 2 é igual a 109. Bem, essa é uma forma de fazer isso. Mas, como eu já falei, existem diversas e diversas formas de realizar essa subtração. Uma forma de fazer isso aqui também é você olhar para esse número aqui e pensar... Hum, ao invés de ter 352, seria mais fácil se tivesse 350. E o que a gente precisa fazer aqui para transformar esses 352 em 350? A gente precisa subtrair 2 aqui desse número, certo? No entanto, para a gente fazer isso, a gente também precisa subtrair aqui 2 nesse primeiro número. Lembre-se que sempre que a gente tem uma diferença, a gente pode subtrair ou adicionar um determinado número em ambos os números. Isso não vai alterar em nada a nossa diferença. Então, por exemplo, transformando esse 352 aqui em 350, eu tive que subtrair 2, não foi? Como eu subtraí 2 aqui, eu também vou precisar subtrair 2 aqui nesse 461. 461 menos 2 é igual a 459. Então, a gente vai ter aqui 459 menos 350. Eu acredito que fica bem mais fácil fazer desse jeito, não é? Por exemplo, se a gente pegar aqui e subtrair o 4 com o 3, a gente vai ter quanto? A gente vai ter 1. Então, eu vou ter esse 1 aqui. Agora, subtraindo esse 5 com esse 5, a gente vai ter zero, que é esse zero que a gente tem aqui. E subtraindo o 9 com o zero, a gente vai ter o 9 que a gente tem aqui. Então, dessa forma, a gente também consegue chegar tranquilamente ao nosso 109. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui. Mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!